No filme canadense Rituais, de 77, um grupo de cirurgiões colegas da faculdade de medicina partem para um retiro de fim de semana na natureza, nas profundezas do norte de Ontário. Depois de serem deixados de avião, os homens caminham pela floresta e acendem uma fogueira em um lago. À medida que a noite avança, eles começam a beber e a discutir entre si sobre qual área é mais exigente intelectualmente. Na manhã seguinte, eles descobrem que todas as suas botas foram roubadas. Depois que um deles sai para buscar ajuda em uma hidrelétrica, uma cabeça de um veado é encontrada. Mais tarde, eles descobrem que há uma figura rondando o grupo, que ataca mais um deles, quebrando o pescoço da vítima. Depois de passarem por provações tentando sair do local, os homens restantes notam fumaça emanando de uma montanha distante. Lá, na cabana abandonada, eles acabarão por encontrar o motivo por passarem por tanto horror durante a viagem. O filme ganharia reconhecimento graças a Stephen King, autor renomado, que recomendaria a produção como terror no começo da década de 80. Feito com orçamento econômico de 600 mil dólares, o filme nos recorda a safra de terror feita com pouco dinheiro, da qual nasceria o clássico Massacre da Serra Elétrica, embora sem conseguir atingir o mesmo impacto. O filme também bebe das produções que mostravam assassinos desfigurados por algum motivo na época, fosse pela guerra, por radiação ou deformidade genética, já que se usa do mesmo esquema que Quadrilha de Sádicos, lançado no mesmo ano, embora sem o mesmo apelo e terror. Para finalizar, o roteiro lembra também Amargo Pesadelo, de 1972, quando um grupo de amigos precisa enfrentar os perigos de Em Uma Floresta que incluía dois montanheses ávidos por persegui-los e aterrorizá-los. Apesar de interessante e carregar muito do horror de baixo orçamento da década de 70, o filme merecia uma refilmagem e está disponível em idioma original aqui mesmo no YouTube. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKiles.